No setor de armas e munições, não há crise. O comércio legal de armas e os clubes de tiro aumentaram mais de 40% nos últimos nove meses. O Brasil tem hoje dois civis legalmente armados para cada integrante das Forças Armadas na ativa. Entre junho de 2021 e março deste ano, o número de clubes de tiro ativos no país subiu de quase 1.500 para 2.070, alta de mais de 41%. Entre junho do ano passado e maio deste ano, foram abertas 620 novas lojas para vendas de armas no país. O Instituto Igarapé reuniu os dados oficiais coletados pelo Exército. A demanda no setor explodiu na gestão de Jair Bolsonaro, que afrouxou as regras para a posse de armas. O número de pessoas com registro de atividades de caçador, atirador, desportivo e colecionador, os chamados CACs, cresceu 474 durante o governo Bolsonaro, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Até 1º de junho deste ano, 674 mil pessoas tinham esse registro. Em 2018, eram 117 mil. O Brasil tem hoje quase dois civis legalmente armados para cada militar ativo nas Forças Armadas. Na Marinha, Exército e Aeronáutica, eles somam 350 mil, enquanto os CACs beiram 700 mil. Menos de 3% do acervo, ele é fiscalizado. Então, como a gente pode ver, você tem uma flexibilização no acesso, mas ele não tem sido acompanhado das medidas efetivas de controle para impedir que as armas que são compradas legalmente, são utilizadas para a prática esportiva, por exemplo, não acabem caindo na criminalidade. A lei em vigor permite que os atiradores comprem até 60 armas, sendo 30 de uso restrito como fuzis, além da compra anual de até 180 mil balas. Já os caçadores podem comprar até 30 armas, 15 delas de uso restrito e até 6 mil balas. Para os colecionadores, a lei não impõe um limite, diz apenas que eles podem comprar até 5 peças de cada modelo de arma e 6 mil balas. Ao mesmo tempo, o governo tornou as munições mais difíceis de serem rastreadas. São pessoas muito bem qualificadas para ter essa condição. A arma, em legítima defesa, quando em legítima defesa, ela é usada para repelir uma agressão injusta de meios moderados. Mas a melhor forma de você evitar isso, esse tipo de confronto, é indo embora.